Um recado, hein? Você aí de casa, sente as suas pernas cansadas e não dá. Pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, né? Como os vasos dilatados e as varizes. Então fique atenta ou atento a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme vásser. O creme vásser, ele auxilia no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e tira aquela sensação de incômodo e ajuda a prevenir as varizes. Basta você acessar o site ultrafarma.com.br ou então ligar para 0 operadora 11 5591466 para adquirir o seu. Porque a Ultrafarma, ela entrega em todo o Brasil. Vásser, pernas saudáveis, bonitas e sem dor.